Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Gnabiosos e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game The Legend of Zelda Phantom Hourglass, jogo aí no Nintendo DS. E cara, o vídeo passado foi gigante. Eu não tinha noção que tinha ficado tão grande, ficou quase uma hora o bagulho. Então, peço desculpas aí pelo vacilo por ter deixado o vídeo tão grande, vamos tentar fazer um pouquinho menor hoje, sei lá. Bom, vamos lá, vamos seguir as aventuras do Link. Se você está gostando dessa série aí, deixa o seu likezinho, cara. Cara, o seu gostei importa demais, mano. É um botão que você aperta, é uma coisinha super simples que você faz pra mim, mas que ajuda o meu canal a crescer, que divulga os vídeos, que traz mais gente, sabe? E quanto mais gente no meu canal, mais coisas legais eu posso trazer, mais equipamento eu posso comprar, mais jogo eu posso trazer pra vocês, né? Mas enfim, é isso aí. Vamos lá. Eu só gosto de explicar porque muitas vezes a gente não entende porque o youtuber pede like, tá ligado? Eu acho que é só porque é chato ou pra... Ai, olha, o meu vídeo tem 2 mil likes. Não, literalmente porque faz diferença no canal. Tá, vamos entregar então o nosso C-Shart para o Lineback e ver o que ele me diz disso, né, cara? Nós temos que conseguir os minérios lá, cabulosos, pra que a gente possa forjar a nossa espada fantasma. Licença. Olá, Lineback. Conseguiu encontrar o C-Shart? Perfeito. Eu aposto que em algum lugar entre essas ilhas estão os metais puros que você precisa. O que é aquilo? Aquilo parece gelo. Tá, vamos lá. Todos a bordo. Eu acho, né? Eu quero ver como é que eu vou fazer o caminho até lá. Ah, já sei. Eu vou ter que subir. E aí, depois eu vou ter que ir pra direita. Deixa eu ver meus mapas. C-Sharts. Aqui, como é que é o símbolo? É um N invertido. Não, espera. Vai dar pra passar pro outro lado dali? Tem pedra por tudo, cara. Não sei, cara. Ah, não. É por baixo mesmo. Então é só ir pra direita. Que bom. Já ia no lugar errado. Vamos lá. Vamos lá. Isso mesmo. Vamos lá. Para os próximos mares. Ice Make. Link. Yay. Ah, meu Deus. Uh. Wiggle, wiggle, wiggle. Tududu, tudu, tudu. Wiggle, wiggle, wiggle. Vai, monstro. Troca de mapa. Beleza. Vamos ver essa ilha aqui. Ilha Goron. Opa. Ilha Goron é da hora. Os Gorons, cara. Eles são muito legais. Será que eles vão lutar aquele sumô de Sonic comigo? O que fica rolando? Tem que segurar os Gorons. Segura o Goron. Amarra o Goron. Segura o Goron. Tubarão. Sumiu. Beleza. Não criamos cânico. Caraca, a ilha Goron parece uma fruta, velho. Caraca. É o rosto de um Goron. Não acredito, velho. Está bem feio, mas é o rosto de um Goron, cara. Vamos lá. O que é isso? Ai, meu Deus. O que foi isso? Nossa. Isso foi loucura. O que aquele ciclone achava que é? Nossos motores estão encharcados. Estamos presos. Ah, espera um minuto. As coisas parecem meio estranhas para você. Olha ele, garoto. Eita, o que é isso? Que coisa nojenta é essa? Numa hora como essa, esse dia não podia ficar pior. Ok? Mas nós precisamos encará-lo, Guioss. Um monstro como esse. Quem sabe como lidar com ele? Talvez acertar os olhos? Ah, dispare, dispare, dispare. E dispare ainda mais. Quando você continuar disparando, podemos conseguir sobreviver. Eu vou cuidar do maquinário. Você mira e atira. Olha o olhinho ali, ó. Ai, não dá para mexer o barco, né? Acerta. Toma. O que é isso? Nossa. Suriê. Está muito longe. Ah, preciso estourar os olhos de novo. É mais de uma vez. Para, vai embora. Vai embora. Cara, eu tenho que ficar olhando para a tela. É muito pequeno o ponto. Para a tela debaixo. Percebam. Foi só um arranhão. Vira. Vamos lá. Nós vamos vencer. Acerto. O olho. Oito patas normais. Pronto. Pronto. Caiu. Morreu. Não. Pronto. Nossa. Como fizemos isso? Mandamos ele para o fundo do mar, Guioss. E aí? Parece que o motor conseguiu secar. Vamos lá. De novo. Vamos para a ilha. Vamos para a ilha. Oh, oh. Lá com a gente para a ilha. Que bonito. Eu não tenho nem controle. Está andando sozinho aqui, ó. Nem fiz rota, nem nada. Está seguindo a rota anterior. Ilha Goron. Caraca, que estilosa, velho. Tribal. Ei, olha para o mapa. Não tem casas. Me pergunto se tem algum metal puro por aqui. Amadores. Lugares como esse sempre tem tesouros espalhados. Ah, tudo bem então. Parece que você tem um bom faro para isso. Então vamos seguir seus instintos. Ah, não posso dizer se é o metal puro que vamos encontrar. Mas o que nós conseguimos pegar é tudo meu. Eu estou um pouco me... Eu estou mordendo, na verdade, né. O oxo, digamos, a oferta do rei do oceano, Guioss. Ele vai me dar qualquer desejo que eu quiser. Mas por o que você desejaria? Eu estou curioso. Tesouro, certo? Então você desejaria por mais três desejos. Lineback. Você não entende o Guioss, não é? Ele está fazendo tudo isso pela Tetra. Pelo rei do oceano. E para trazer paz aos mares. Hum. Você é um cara legal, Guioss. Nossa, isso não foi... Isso não foi da minha... Do meu feitinho. Vai, então. Sai da minha frente e pegue metal puro. Bem, isso foi estranho. Lineback deve ter comido algo engraçado. Tudo bem, Guioss. Vamos dar uma olhada. Bora procurar o metal puro. Oi, criança. Tudo bem? Você pisou na ilha Goron, forasteiro. Se apresente-se a todos. Nós, Gorons, somos orgulhosos. E nós não brincamos com estranhos. Ok, eu quero ver o que tem naquela loca ali embaixo. É uma lojinha? É uma lojinha. Oi. Quanto dinheiro eu tenho? Pouco, né? O que é isso aí? Bombchus. Tá bom, eu quero um Bombchus. Ah, eu não tenho Bombchus Bag. Ui. Yellow Potion. E essa aqui custa quanto, a roxa? Hum, essa é boa também, mas... Eu vou pegar a amarela. Tem que levar, cara. Comprar. Pô, só amarelo. Recuperar todo o meu HP. 10 flechas. Eu quero também. Ah, eu já tenho com todas as flechas. Tenho todas as flechas que eu preciso. Tá bom, então vamos embora. Obrigado. Aquilo ali deve estar 500, cara. A gente sempre vem nesses... Bagulho aí por 500. Tá. E agora? Olá? Você ouviu falar de algo chamado loja? Finalmente temos uma aqui. Se perder seu escudo, você pode pegar uma nova lá, forasteiro. Sim, porque aqui vai ter lava, né? Vamos ver onde é que isso aqui vai me deixar, cara. Olha, aparentemente nada. Vai ser um pouquinho difícil chegar lá naquele templo, cara, que eu preciso. Certeza que é no templo, né? É sempre no templo. Tem umas casinhas aqui. Vamos ver. Oi, tudo bem? Ah, seu rosto é desconhecido pra mim. Mas eu me sinto bem em compartilhar algumas palavras com você. E eu vou compartilhar algo sobre o nosso chefe. Ele ama brincar, né? De perguntas e respostas. Então depois ele pede perguntas que falam sobre muitos detalhes da vida da ilha. Ih, rapaz. Então eu vou ter que começar a aprender. É isso mesmo? Pra depois responder o chefe se não me deixe passar? É isso? Eu tô já prevendo, tá? Eu tô chutando aqui. Porque é a lógica. Tá, então eles são orgulhosos e blá, blá, blá. Isso aí eu já sei. Oi. Olha pra ela. Que barco. Que beleza. Ah, é meu barco. O tempo perde o significado quando eu olho pra ela. Ai, se ela fosse minha. O quê? Você ouviu isso em algum lugar? Duvido. Já ouvi, sim. Pior que eu já ouvi. Oi, tudo bom? Começa a ver. Essa cara nova pra mim. Estranho. Você veio daquele barco? Ah, o meu pai está olhando pra ele. Isso me chateia. Se apenas alguém contasse pra ele... Contasse pra ele o quê? Ninguém me fala nada nessa porcaria. Ai, nós vamos compartilhar nossos segredos da ilha. Todo mundo... É só filler. É só filler que vocês estão me falando aqui. Tá, vamos pra Adiletes. Vamos dar a volta. Opa, uma placa. Oi? Não, calma. Primeiro placa. Grite se precisar de alguma coisa. Ah! Hey, hey, listen! Pronto, deu certo. Você quer vir aqui, forasteiro? Eu vou colocar a ponte pra você. Ah, viu qual é bom? Como é bom ser alfabetizado, né? E sabe ler... Que lá é a... O que tem aqui dentro? Outro cara parecido. Forasteiro, você ouviu... Falar em coração de madeira? Eu gosto muito disso. Nós gorons comemos os pequenos... Os pequenos corações de madeira... Para crescer e virar grandes gorons. Tá, então isso aí é um bom fato. Wood heart. Coração de madeira. Tá, vamos por aqui. Tudo bem? E agora eu posso cruzar quando eu quiser. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Quer me contar alguma coisa da ilha, grandão? Ah, ele falou que eles não compartilham palavras facilmente. E realmente eu não posso te dizer onde está o... A casa do nosso ancião. Que está... Aqui. Tá bom, obrigado. Tem umas marcações estranhas no chão, né? Aqui acho que eu posso usar a minha pá. Deixa eu ver. Vamos pegar a pá. Ativa. E tira. Boa. Olá? Eu sou o Bigoron. O sábio desta, né? O sábio, o chefe, né? Desta ilha. Então é metal puro que você busca, forasteiro. Esse é um potente símbolo dos gorons. Eu não falarei nada... Nada além disso para um forasteiro. Deve primeiro se tornar um membro da nossa tribo, se quer aprender mais. Então tente conhecer cada um dos gorons. Então falaremos de novo. Tá bom. E você? Se quer nosso metal puro, eu te prometo uma coisa. Nós nunca vamos dar você para ele. É o orgulho dos gorons. E não é para as mãos de um forasteiro. Tá, então agora eu vou ter que procurar os outros gorons. Meu Deus. Que povo mais ritualístico. O que é isso? Ei, estranho. Você não é um goron. Somente o membro da tribo goron para ele passar por aqui. Ai, meu Deus. Ai, que senhor. O que é isso? O que tem aqui? Oi, tudo bem? Você conhece o grande segredo dos gorons, forasteiro? O que nós chamamos de goron ember. É tipo assim... Goron é tipo uma... Ember é tipo uma resina, tá ligado? Um tipo de pedra que é uma resina. Então a resina goron é, na verdade... Bom, é muito cedo para falar sobre isso. Tá bom, agora é o ember. Beleza, vamos agora para baixo. Ver se tem mais alguém aqui que pode me ajudar. Oi. Já me falou do chefe, né? Deixa eu ver se eu já consegui falar com todos. Se ele acha que eu sou digno já de conversar com ele. Podemos falar de novo? Já conheceu todos? Hum, parece que não. Então eu não estou convencido de te deixar entrar na tribo. Ah, então falta alguém, cara. Tá faltando gorons que eu não conversei. Então vamos lá. Deve estar lá na primeira parte. Porque aqui eu já explorei tudo, né? Subiu aqui. Entrou ali. Aqui em cima, talvez. Espera. Oi, tudo bem? Eu não sei o que você é, mas estou feliz de ter te conhecido. Tem criaturas estranhas ali. Por favor, faça elas irem embora. Pronto. Posso tentar, ô estranho. O que é isso aqui? Tá. Agora como é que eu vou acertar os caras? Ali. Rajada de flechas. Pronto, ó. Obrigado, estranho. Estou aliviado que essas criaturas sumiram. Você é um bom forasteiro. Então, por favor, acerte isso como agradecimento. Nossa, mapa do tesouro. Rapaz! Tá bom. Agora eu acho que eu falei com todo mundo. Vamos ver agora se ele me deixa. Se não for agora, corta pra mim quando ele me deixa, tá bom? Você já sabe. O editor aí é ninja. Ele já sabe o que tem que fazer. Até porque eu sou o editor, né? Então eu sou ninja. Eu virei ninja no Mortal Kombat. Estamos de volta, galera. E eu vou mostrar daqui que tá o último Goron. O último Goron que eu não tinha falado ainda é esse aqui. Ele vai falar sobre as casas dos Gorons que são feitos de pedra, né? E que eles gostam disso porque ela fica quentinha e tudo mais. E agora eu posso ir até o chefe. Teoricamente, né? Talvez ele me faça perguntas sobre o modo de vida dos Gorons. Espero que sejam perguntas e respostas com alternativa, né? Pra marcar. Como todo mundo gosta, né? De fazer as plovas ali, né? Fazer o X no A, B, C, D. F, G, H e J, K, R, L, N, O, B, G, Z. E agora vai. Oiê! Então você encontrou todo mundo na tribo. Hum, eu posso sentir o seu desejo ardente de se tornar um Goron, o forasteiro. Mas o seu desejo de se tornar um Goron queima até o final? Deixe-me analisar o problema com o jogo de perguntas. Podemos fazer o teste? 20 Rupees. Ladrão! O que eu gosto de ouvir. Vou explicar as regras. Eu vou te perguntar 6 coisas e te dar um prêmio pra cada resposta correta. Mas erre apenas uma e eu vou levar tudo de volta. Eu vou te dar uma dica, Goron, que elimina uma das respostas erradas. Você vai entender melhor se testar. Primeira pergunta. Quantas casas tem na ilha? Putz, eu não prestei atenção. Calma aí. Deixa eu ver. Uma ali, uma ali, uma ali, uma ali e uma ali. Acho que são 5. Errei! Vou tentar de novo. Yes. Primeira pergunta. O Goron nesse local. O que ele tá olhando? Do Davi. Correto. Um Green Rupee. Próxima pergunta. Quantos Gorons vivem na ilha? Mas tu vai se ferrar com essas perguntas nojentas, cara. Goron Hint. 12. Ah, mas é muito osso. Deixa eu estudar um pouquinho aqui. Pera aí. Vamos de novo, pessoal. Vamos tentar responder aqui. Eu tô perdendo muito dinheiro, mas vamos nessa. Primeira pergunta. O Goron aqui tá olhando pra... O barco. Próximo. Quantos Gorons vivem na ilha? 14. Que eu tinha errado já o 12, né? 14. Próximo. Quantas casas tem na ilha? 6. Você respondeu metade das perguntas. Você quer tentar as outras 3? Vamos descobrir. Que cor eram as criaturas no monte? Ah, que ele me pediu pra matar? Era amarelo. Yellow. Correto. Próximo. Duas perguntas. Próxima pergunta. Quantos Gorons estão fora de casa agora? Eu vou chutar 7. Acertei! Nossa, 100 Rupees. Beleza. Falta só mais uma pergunta. Ah. Quantas pedras tem nessa casa? Espera aí. 3. Ela quer que eu fazia um triângulo, né? 3. 10. É isso aí. E você está... Exato! Parabéns, Ademão! Eu vou te recompensar com o quê? Recompensar o seu conhecimento com isso. Wisdom Gem. A Gema da Sabedoria. E agora, porque você é um membro oficial da tribo, eu preciso... Coletar o imposto oficial. Ah, o dinheiro que ele me deu! É um pagamento de 146. Ok, né? Agora eu sou irmão da tribo dos Gorons. Filha da mãe, mercenário nojento. Aproveite sua vida de Goron. Então, chefe, e sobre o metal puro? Ah, sim. Eu tinha me esquecido disso. O metal puro está no nosso templo. Eu coloco lá para estar em segurança. Você agora é um de nós. Então está livre para pegá-lo. Gorongios. E pequenos Gorongoron lá devem te mostrar o templo. Espere! Temos que pedir seu metal puro. Ah, é. Tem que falar com o moleque aí. Ah, nós nunca reconhecermos você como verdadeiro... Irmão da tribo Goron estranho. Você realmente quer metal puro? Então tente me acompanhar. Ô, Grosso. Qual é o problema dele? Ô, chefe. Dá umas porradas nesse teu filho aí que... O que é isso? Nossa. Quem está dando... Dá uns puxões de olho nesse teu filho aí que está muito mal educado. Onde é que aquele Goron foi? Acho que precisamos encontrá-lo. Cara. Para mim só tem um lugar que ele pode ter ido, né? Aqui, ó. Tá, mas eu já sou um... Ah, Gorongios. Parece que você é um Goron oficial. O quê? Gongoron? Não. Eu não vi ele por aqui, irmão. Ah, então nós vamos ter que procurar ele em outro lugar. Ah, eu sei onde é que ele pode estar. Aquela ilhazinha que não tinha nada, mas eu vou procurar em todo canto de certa forma. Vou perguntar. Tu viu o maluco? Não, não viu o maluco, né? Ninguém viu o maluco. Doente da cabeça. E tu? Viu o maluco? O quê? Gorongoro? Que ele falou alguma coisa? Eu vi ele correndo para o lado oeste da ilha, irmão. Valeu, brother. Yo. Yo, motherfucker, bro. Joe. Certeza. Mas olha... Mas é perfeito o lugar. Se for aquele lá onde ele está. Que não tinha nada. Então é um chute muito bom. Ah, não. Está ali. Me pegue se puder. Nunca gorão. O que é isso? Como que eu vou subir ali, velho? Ah. Essa casa tem dois andares? Pô, a casa tem dois andares, amigo? Você é um membro da nossa tribo. Você deve se sentir em casa. Ela é perfeita para uma vida Gorong. Que bom, cara. Ô, como é que eu chego no moleque ali? Gorongor fugiu, Gios? Eu vi ele no leste. Ah, mas eu vi ele aqui em cima. O que é que está me trolando aí? Tá, peraí que eu vou usar o boomerang, então. Não, não é aqui. É aqui. Aqui. Ah, não. Ele fugiu. Ele foi para o leste. Tá bom. Então o cara não estava mentindo, não. Ele foi para o leste mesmo. Então vamos ter que dar toda a volta. Olha a criança desgraçada, velho. Mas aqui, ali. Parte leste da ilha. Vamos lá. E aí na parte leste a gente pergunta. Não, ali em cima ele não está. Oi. Tu viu ele? Foi para lá? Tá bom, no portão. Viu? Onde eu queria ir desde o começo. Mas o moleque eu tinha que ir até lá. Espantar ele para ele chegar ali, né? Senhor, dai minha paciência. Que me deram forças. Eu taco uma espada. Aqui não, Goron. Por aqui. Tá bom. Moleque chato. Fausto o pentelho. Eita. Ah, flower bomb ali, ó. Ah, um beco sem saída. Mas o Goron passou por aqui. Sim, por isso que eu vou usar minhas bombas. Abre os dois. Ali também. Trabalho de paciência, cara. Ai, ó. É muito caminho, né, cara? Aí. Aqui tem uma coisa? Só tem mais bomba. Mais bomba para eu ir usando, né? Se eu não tivesse bomba guardada, digamos assim. Fica aqui. Vem aqui com a bombinha. Hum, psiu. Você quer matar o tio. Ai, ai, ai. Ai, ai. Você encontra aqui. Você encontra aqui o caminho. Tem alguma parada aqui? Tem um negócio. Big Green Rupee. Beleza. O Goron lá me roubou tudo, né? Tu é chato, hein, cara? Tem uns gordinhos que são da hora. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem algum outro caminho. Fora esse. Pra cá. Ah, não. Sai. Queria pegar mais bombas, né, cara? Tá, desativei mesmo, né? Tá. Queria ir aqui pelo outro lado agora. Ah, velho. Não, peraí. Toma. Chato. Dá? Será que o negócio passa aqui? Não, não passa. Será que a bomba explode, então? Então, sei lá, né, velho. A minha flecha também não vai. Vai ser um problema. A gente percebeu, né, cara? Que bom, Fofs. Ficou muito feliz. Agora deixe-me trabalhar. O que é isso aí? Ah, mais bombinhas. Sim, mas eu ainda tô... Tô confuso. Eu tô confuso. Quero ouvir sua palavra. Ah, é o bom choque tem que ter, né? Sobre tanta coisa estranha... Por que que o poço anda comprando... ... ... ... ... ... ... Cara, tem que ter um segredinho aqui, velho. Caraca, corta pra mim que nós vamos achar o segredinho. E se eu jogar uma bomba aqui, velho? Ih, meu Deus, ela tá na minha mão. Ahá! Tinha um símbolo de olho ali. Agora sim. Tem um caminhãozinho pra entrar aqui também, né? Pra pegar o negócio que eu liberei. O que que tem aí? É Power Jam! É, é, é! Isso mesmo. Agora vamos aqui por baixo. O que que você é, cara? Não! O que que tu quer? Ah! Caquedo! Secredo. Quem te viu, quem te vê. O que que foi aí? É, eu me pergunto se aquela criança Goron entrou aí. Bom, o que podemos fazer é entrar, né? Olha só que bonito! Tem uma coisa pros lados aqui? Ou é só esse mesmo que tem nos esgotos? Bora aí. Tá bom. Templo! Templo dos Gorons. Caraca, é areia ali, velho? Ei, não é sinal do Gongoron. Pô, vamos prosseguir em encontrar o garoto. Gui, vás! Vamos prosseguir. O que que tem aqui nesses negocinhos aqui? Beleza. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Jogo aí no Nintendo DS. Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo. Até o final, eu sou o Guilherme Oswald ficando por aqui. Até mais e... Fui!